Interativa Eu quero de primeira mão agradecer o Laranjinha por essa oportunidade que estamos dando aqui Para a gente estar divulgando isso aí aqui na região Como será essa inscrição? Fale detalhes sobre isso atendimento em dois turnos Vai ser das sete às onze e meia, das treze às dezessete e trinta Esse atendimento vai ser do dia primeiro ao dia quinze Nós vamos estar fazendo um trabalho para fazer o assentamento Estança Nacional Isso é inédito viu Inácio, aqui na região do Valo da Araguaia Pela vez primeira nós estamos fazendo um assentamento que ele vai começar E vai ter início, meio e fim Perfeitamente e simplesmente pela questão de que não haverá apadrinhamento dessa vez De hipótese alguma, nunca na história do INCRA foi feito via edital Com via critério de seleção Nós vamos estar assentando aquele realmente que é cliente da reforma agrária E para que não aconteça no passado que as pessoas pegavam a terra para especular Seu João, recentemente algumas pessoas disseram lá na Serrinha Que haviam pago já esse direito de inscrição Isso não é verdade De hipótese alguma A partir de amanhã é que começa todo o trabalho Tudo que falou até agora não é verídico Seu João, a partir de agora as pessoas devem ir então Nesse 1º a 15 de dezembro na UAB de Água Boa Aquela universidade às margens da BR-158 aqui na cidade Devem apresentar todos os documentos exigidos Exatamente Vai chegar com seus documentos Vai ser uma coisa bem organizada Através de senha Até porque nós estamos num momento difícil Que todos nós sabemos Que é a pandemia, o Covid que está aí, o Covid-19 Então nós estamos passando um momento muito difícil E nós estamos preocupados com a vigilância sanitária Para fazer a coisa correta Isso vai ser através de senha É humanamente impossível atender todas as pessoas No primeiro dia Então eu quero compreensão por parte dessas pessoas Que vão lá para se inscrever Se alguém estiver em fila Deve manter distância de 1,5m da outra pessoa Usar máscara e todas as medidas de proteção Nós vamos estar tudo com aparato lá Nós estamos trazendo, está vindo gel Álcool gel Nós vamos fazer um trabalho bem Para que a vigilância não tenha problema com a gente Nem a gente com a vigilância Seu João No entanto é bom salientar Que as pessoas devem ir munidas com todos os documentos Para evitar um transtorno Exatamente Eles já estão cientes disso aí Foi publicado um link Eles estão sabendo qual é a documentação Que vai ser exigida Inclusive a Interativa noticiou isso Antecipadamente já em novembro E gerou muita expectativa positiva O INCRA está sendo visto com bons olhos Obrigado Inácio Isso é bom A gente tem uma certa credibilidade Até porque a minha história passa por Água Boa Eu fui chefe aqui em Água Boa De 86 até o fim de 89 Então eu tenho muita prece pela essa região E pela vez primeira está acontecendo Isso é inédito Inácio Na história do INCRA No governo Bolsonaro Isso é inédito Então Coronel Cunha assumiu a superintendência em Mato Grosso Muda algo no trabalho já feito até aqui? Com certeza Até porque Inácio Eu já tenho boas informações Acabei de saber agora Que ele foi Ele trabalhou aqui na região Quando ele era capitão Isso é muito bom Ele já conhece a realidade da região Isso é ótimo Para a clientela da reforma agrária Ele já é um cara já inteirado Já conhece a realidade E já tenho boas informações Que ele é um coronel assim De uma linha muito tranquila E muito consciente E uma pessoa bem ponderada Essa informação que eu tenho hoje Do novo superintendente Que assumiu no dia 24 Muito bem, seu João Então Só para finalizarmos De 1º a 15 de dezembro Inscrição Para um novo loteamento Do INCRA No município de Água Boa Vai ser no polo da UAB Exatamente Estança nacional Próximo do distrito Serrinha Com um total de quase 8 mil hectares Aproximadamente quase 8 mil hectares Para uma clientela de 267 famílias Isso é histórico A gente vai trabalhar Com a maior lisura Quero fechar dizendo Que a gente trabalha Com os órgãos controladores Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Com o Tribunal de Contas da União Com a Controlaria Geral da União Com a Juíza Federal Com a Polícia Federal Esse é o trabalho hoje Que o INCRA está fazendo Com transparência Com lisura Eu posso falar, Inácio Com propriedade Tenho 40 anos de servidor público Na história do INCRA Eu acho que isso aí Já é um legado E um trabalho que eu realizo Então o INCRA do Barra do Garça Não é João Gomes, filho O INCRA da Barra do Garça É uma equipe E essa equipe de Barra do Garça Ela é uma equipe formada Com as pessoas competentes E que vamos trazer gente De Barra do Garça E coordenação de Brasília Vai estar aqui nove servidores Para fazer esses trabalhos ITERATIVAR